o pessoal tudo bem com vocês eu espero que sim vamos reciclar essas partes que a gente compra e faz aqui ó de garrafa pet a gente faz algum algumas coisas de garrafa pet né sempre sobra essas partes aqui então vamos transformar isso aqui tá bom nesse momento você pode fazer ele nesse tamanho aqui que é esse formato aqui ó ele maiorzinho tá bom e fique assim ó ok esse aqui já tá cortado então a gente pode diminuir e fazer um vaso menor então com os vasos aqui ó com as garrafas pet aqui já cortadas vamos só lixar para que lixar para quando a gente for passar o tecido aqui em cima é o tecido dele melhor ao plástico tá bom então vou fazer isso aqui ó em todas as garrafas pet pronto pessoal aqui temos agora a garrafa quente tá tudo deixado aqui ó a garrafa quente não o ferro quente desculpa e agora vamos bolear essa parte aqui ó porque vocês veem que é muito flexível então vamos deixar ela mais durinha para a gente poder envolver o tecido ó pessoal aqui tem essa natinha aqui ó de cimento e água e tem esses tecidos finos aqui ó certo então vou envolver eles aqui tudinho para a gente enrolar todos nos vasos tá aqui ó tá aqui ó 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 agora vamos modelar nosso vasinho com essa massa de modelar que já temos aqui no canal a receita dela tá bom que é um adecimento para mão de areia vou deixar na descrição desse vídeo nos cards de informação também tá bom agora vamos comer desse e começar o nosso trabalho e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto